Agora à noite eu quero usá-la como uma introdução, a reflexão bíblica desta noite. Trata-se da matéria jornalística feita pelo Jornal Nacional, que divulgou e mostrou o que a Igreja Batista, a Primeira Igreja Batista de São Paulo, em apoio, com apoio e parceria da Convenção Batista Brasileira, por meio da nossa Junta de Misiones Nacionais, vem realizando na tão conhecida Cracolândia em São Paulo. Há vários anos ali surgiu a Cristolândia, um projeto que nasceu no coração de Deus de tirar homens e mulheres das ruas, dependentes químicos, destruídos pelo Crac, e o projeto tem sido uma força tão poderosa na transformação de vidas que já há outras capitais usando a mesma estratégia, Rio de Janeiro, Vitória, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e tantos outros espalhados pelo Brasil, que eu nem sei exatamente quais são, mas há várias capitais que desenvolvem o mesmo projeto e nós somos uma igreja que tem abraçado esse desafio. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o testemunho de transformação de vida, por meio do amor, por meio da compaixão, por meio da palavra de Deus. Vamos assistir. O trabalho de voluntários de uma Igreja Batista de São Paulo está ajudando na recuperação de dependentes de Crac. Veja na reportagem de Graziela Azevedo. Em meio à Cracolândia, a porta que se abre pode ser o começo de uma nova vida. Foi assim com Clodemir. Um dia eu entrei por essas portas, sem roupa, sem roupa, sem calçado, sem nada. Estava três meses com a mesma roupa, três meses sem tomar banho. Primeiro o convite. Querido, você já tomou banho já? Depois o chuveiro quente, roupas limpas, comida, um abraço. É assim com o básico e o muito importante que começa o trabalho dos fiéis da Igreja Batista no lugar que ficou conhecido como a Cristolândia. Aqui é preciso entrar com as próprias pernas e normalmente isso acontece quando o usuário chegou ao fundo do poço e quer ajuda. Sério, eu me senti um lixo. Na rua eu me senti um lixo. Eu quero voltar para casa e voltar para a minha família. Principalmente para com o Crac. E o Crac não é vida, é destruição. Aqui a porta sempre aberta é o começo de um longo processo. A base do tratamento aqui na Cristolândia é a vontade do dependente de largar as drogas. Mas fazer com que o desejo seja mais forte que a vontade de usar não é uma tarefa fácil. A primeira etapa é a mais difícil. Quem fica internado quase não usa medicamentos. Apenas os que são absolutamente necessários e prescritos pelos médicos. A ideia é que o dependente tenha consciência e participe do tratamento. Fé é um valor muito importante para nós, mas nós cremos no desejo de a pessoa deliberadamente ter a sua vida mudada radicalmente para uma outra direção, para um outro caminho. Os desvios acontecem. Por que você recaiu? Eu recaí porque eu pensei que estava bom. Eu bati o pé, falei não, vou embora. Me dá uma loucura, é tipo assim, abstinência, né? Mas segundo os responsáveis, 40% ficam e passam para as outras fases do processo que incluem a vida e o trabalho no campo, a reaproximação com a família. Em três anos, a Cristolândia conta 400 dependentes recuperados. Cristiano, hoje, veio tentar novamente. Eu vou ficar. Pode haver o que haver, eu vou ficar. Eu quero recuperar. Clodemir está limpo há três anos e meio, mas a felicidade não está completa. Falta a gente olhar para aquela calçada do outro lado e não ver mais ninguém deitado naquele lugar. Falta a gente olhar para o outro lado da calçada e não ver mais ninguém deitado do lado de lá. Queria convidar você, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 40 a 45. Nós não temos hoje, em nosso contexto, não mais a realidade que Jesus enfrentou no seu dia a dia, no seu contexto histórico. Mas nós temos situações exatamente paralelas, numa semelhança exata daquilo que Jesus viveu e com quem Jesus conviveu e aquilo com quem convivemos todos os dias. Ainda que não tenhamos um diagnóstico como este, de um dependente químico, ou mesmo de uma pessoa como esta que Jesus encontrou. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 40 a 45, diz assim o texto. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém. Não vá mostrar-se ao sacerdote, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. O Evangelho de Marcos é o primeiro dos Evangelhos, assim acreditamos, o primeiro registro feito das experiências do testemunho deixado por Jesus. E é interessante como Marcos não faz questão de introduções na sua narrativa. É um Evangelho pequeno, apenas 16 capítulos. E nele, Marcos é muito objetivo. Marcos não é tão detalhista como, por exemplo, Mateus e Lucas procuram ser. Mateus e Lucas têm um objetivo muito próprio e muito específico. Mateus queria mostrar aos judeus que Jesus era o cumprimento das profecias messiânicas. E a preocupação de Mateus é elaborar uma narrativa que pudesse atender justamente aos anseios, as perguntas dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos expertos da lei de sua época. Já Lucas, por ser ele mesmo, se apresenta como alguém preocupado com os detalhes e a história. Ele, e como médico pela sua profissão, há uma ênfase muito grande nos milagres que Jesus realizou. E pela maneira como ele lidava com as pessoas de forma pessoal, direta. E Lucas ainda faz questão de introduzir o seu Evangelho, fazendo um prólogo, uma narrativa preliminar, falando das razões pelas quais ele mesmo estava registrando o Evangelho de Jesus Cristo. Marcos não. Parece-nos que Marcos teve a intenção de forma objetiva e direta, diz o seguinte, Cristo fez isso. E isso é o que importa. Logo no primeiro capítulo nós vemos, ele não está preocupado em narrar o nascimento de Jesus, e como é que foram, anjos, pastores, manjedoura. Não está preocupado com Herodes, com magos vindos do Oriente. Ele já vai direto e diz, Jesus Cristo é a revelação do amor de Deus, que tanto esperávamos. O Evangelho de Marcos, nas suas narrativas, enfatiza o Jesus compassivo, o Jesus misericordioso, o Jesus que olha e trata as pessoas olhando no fundo da alma. E logo no primeiro capítulo, o texto que lemos, ele vai usar uma das experiências mais marcantes de sua época. A transformação que Jesus Cristo opera na vida de um leproso. Não podemos afirmar com precisão, se o leproso a que Marcos se refere, era um portador da doença hoje conhecida como ranceníase. Porque no contexto bíblico, lepra era qualquer tipo de deformidade, ou qualquer tipo de ulceração dermatológica. Talvez uma psoríase, uma herpes, também era considerada de lepra. Tanto é que na lei deuteronômica, Deus fala para que o povo cuidasse da lepra nas cortinas e nas paredes. Ou seja, a gente sabe que cortina e parede não tem lepra, ou ranceníase. Mas era até mesmo o mofo, a deterioração da superfície de um objeto, de um móvel, era também considerada uma lepra. Então, o conceito de lepra no contexto bíblico é preciosamente muito mais abrangente do que a gente pode imaginar. Talvez o homem leproso aqui não fosse necessariamente um portador de uma doença de rancen, como hoje é assim diagnosticado. Talvez o homem leproso aqui fosse alguém que a sua própria aparência o alijava do convívio social. Talvez o homem leproso aqui pudesse ser alguém que por suas escolhas tornou-se marginalizado da comunhão dos seus queridos. O fato de Jesus ter dito a ele, Não conte para ninguém, mas vá ao sacerdote. Mostra que este homem, pelas suas circunstâncias, tenha sido uma escolha pessoal, ou uma adversidade involuntária, uma própria enfermidade, lhe causou o custo, o prejuízo, de estar afastado até mesmo do convívio de fé, de ser alguém que foi colocado à margem da sociedade. Então Marcos vai narrar o encontro maravilhoso que transformou a vida deste homem para sempre. O texto começa com uma afirmação muito graciosa. Um leproso aproximou-se de Jesus. De alguma maneira, Jesus já estava se tornando conhecido como alguém acessível. A maneira como Marcos introduz este trecho, esta experiência, este encontro, já mostra que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é alguém que está totalmente aberto à nossa realidade, à nossa circunstância, à nossa aparência, ao nosso jeito esquisito de ser. Ainda que sejamos alijados pelos outros, esquecidos por uns, marginalizados por outros. Jesus permitiu-se aproximar de alguém que a sociedade ignorava, alguém que a sociedade abandonou, alguém que a religião alijou, alguém que desconhecia o verdadeiro significado da expressão eu amo você, alguém que não sabia o que era estar no meio das pessoas. Mas o texto faz questão de iniciar que ele aproximou-se de Jesus. É certo que este homem havia perdido todas as suas chances, havia perdido toda a sua esperança, havia perdido toda a possibilidade de uma solução de vida. Eu reitero e quero propor a você uma identificação pessoal com este homem, porque eu não tenho a coragem de afirmar com precisão que este homem tinha uma doença específica. Mas pode ser que, pela forma daquele contexto, registrar a realidade do seu tempo, pode ser que este homem era apenas alguém esquisito. Talvez este homem fosse apenas alguém diferente do padrão social do seu tempo. Talvez este homem, se fosse hoje, poderia ser também enquadrado naqueles que nós chamamos de moradores de rua, enfermos da alma, dependentes químicos. quando o nosso projeto Luz na Calçada sai às ruas da nossa comunidade, já encontrou ali homens, ex-homens de negócios, encontrou ali homens que morando na rua têm as suas casas e em suas casas tem uma família que aguardava o seu retorno. Nossas equipes já encontraram professores universitários jogados nas calçadas da nossa comunidade, porque não foi a lepra física, foi a lepra da alma que os feriu, que os alcançou e que os está matando. O que este texto vai nos ensinar é que o toque que Jesus faz e dá àquele homem refere-se a uma transformação total e absoluta que ele pode realizar na vida de todos nós e qualquer um de nós. Aquele homem poderia ter uma família, mas estava abandonado. Aquele homem poderia ter uma religião, mas era discriminado. Aquele homem podia ter uma história, mas tinha vergonha de contá-la. Aquele homem sequer tinha um nome, pois os evangelhos Marcos e Lucas que fazem a narrativa do mesmo momento, não o chamam pelo nome, não sabemos quem ele era. talvez porque pouco se sabia dele. Mas o texto diz que aquele homem chegou próximo de Jesus e ajoelhou-se. Lucas ainda vai detalhar algo mais que ele ajoelhou-se e pôs o rosto na terra. Uma atitude de absoluta sujeição e submissão. Aquele homem estava enfermo da sua alma, leproso no seu coração, talvez no seu corpo, na sua pele, mas não perdeu a consciência de quem realmente poderia lhe dar o último toque de esperança. A narrativa é preciosa porque mostra o milagre do amor. Porque logo no versículo 41, Jesus não se preocupa em entrar em debates com aquele homem. Ele apenas ouve o seu clamor. versículo 40 finaliza com o clamor daquele homem se tu quiseres podes me curar, podes me purificar. A expressão purificar vai denotar aqui, vai revelar o sentimento daquele homem de imundice. Na imagem que vimos de um dos cracudos lá de São Paulo, quando a televisão mostra o banho quentinho, e são assim as palavras da repórter, mostram dois pés sujos, calejados, mas ali estavam sendo tocados pela graça de Jesus. O clamor deste homem em colocar a responsabilidade, a possibilidade de resposta nas mãos de Jesus, declara com a sua expressão e o seu desejo a sua consciência de indignação e de indignidade, a sua consciência de impureza e de imundice. O que ele queria era tornar-se puro, porque ele sabia que se tornando puro, ele poderia ter uma nova vida. E agora ele vai a único, àquele que poderia lhe dar a única esperança. E o versículo 41 vai revelar que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou nele. aqui está o primeiro milagre. Eu posso, eu quero imaginar, eu creio que Jesus não poderia ter dito, poderia não ter dito mais nada. Mas bastou aquele toque para que aquele homem acreditasse que estava diante do Filho de Deus, a revelação máxima do amor e do recomeço. Eu não sei há quanto tempo este homem era leproso, não sei há quanto tempo ele estava, vivia como andarilho pelas ruas, não sei há quanto tempo ele estava alijado do seu convívio social, não sei há quanto tempo era discriminado, não sei há quanto tempo vivia abandonado, mas eu sei que naquele dia ele experimentou algo que há muito tempo ele não sabia o que era. Alguém lhe tocou. O toque de Jesus. Na verdade, eu acredito que nesta narrativa a ênfase principal e a revelação principal que Marcos quer dar, claro que como resultado do ponto maior que é a cura, a restauração, a reconciliação, a novidade de vida, mas não é sem significado e não é de menor significado o fato de que Marcos faz questão de frisar que Jesus moveu-se de compaixão, estendeu a mão e tocou nele. Porque o primeiro milagre foi o toque de Jesus. Um toque de compaixão. Um toque que muitas vezes nós não conseguimos praticar porque as nossas ações evangelizadoras são muito mais muitas vezes atividades do que ações práticas que reflitam o nosso desejo profundo e sincero de querer uma sociedade transformada, homens e mulheres mudados. Dizemos que queremos pessoas salvas, transformadas pelo amor, falamos do amor, mas muitas vezes não temos a coragem de antes mesmo falar qualquer coisa, de mostrar compaixão e tocar nas pessoas. O que Jesus Cristo faz é antes mesmo de dizer qualquer coisa, fazer o maior de todos os milagres, purificar aquele homem com um toque transformador. Aquele homem experimentou o que há muito tempo, sabe-se lá se algum dia ele soube o que era alguém tocar nele. Mas é o que Jesus Cristo faz. Independentemente de quem sejamos ou de como estamos, Deus por meio de Jesus toca em nós. E o seu toque é o primeiro milagre, pois ele não levou em consideração o quão imundo nós estamos, não levou em consideração o quão envergonhado e humilhado estejamos, ele não leva em consideração o quão abandonados possamos nos sentir, ele não leva em consideração o quão discriminados possamos ser por essa sociedade e ao nos tocar ele está dizendo eu me importo com você. O primeiro milagre acontece quando aquele homem sente o toque de Jesus. Muitos ainda hoje, ainda que não vivam o exagero e o drama deste homem ou talvez daqueles que assistimos, mas no fundo, no fundo da sua alma sentem-se ainda indignos imundos não merecedores da graça de Deus. Mas o que este texto vai nos ensinar é que Deus não olha a condição em que estamos, mas Deus vê pelo poder da sua visão aquilo no que vamos nos transformar pelo poder da sua graça. Jesus não olhou aquilo que a sociedade via, Jesus conseguiu pela sua compaixão e é isso que ele nos ensina a ver e olhar as pessoas no potencial que tem, potencial destruído pelo pecado, destruído pelas más escolhas, destruído pelas dores e pelas lutas, pelas cicatrizes da nossa limitação humana e o que Jesus consegue olhar naquele homem leproso era o potencial de uma nova vida, Jesus consegue ver além das feridas, Jesus consegue ver além das mágoas, Jesus consegue ver além das mazelas daquele homem no coração ferido discriminado, Jesus toca nele porque consegue ver que ali há uma glória perdida e Jesus toca para começar a restaurar esta glória e após o toque então Jesus expressa a sua vontade eu quero enquanto nós não aceitarmos enquanto você não entender que o maior interessado numa nova vida para você é o próprio Senhor Jesus e eu quero não é simplesmente uma resposta acalentadora ao clamor daquele homem na verdade eu percebo que a expressão de Jesus é a revelação da sua soberania antes mesmo de você pedir antes mesmo de você suplicar antes mesmo de você me dizer o que você quer o que você precisa eu quero eu amei primeiro o toque de Jesus revela que antes de que houvesse qualquer palavra em sua boca o seu coração já estava movido de compaixão e antes mesmo que ele verbalizasse a sua vontade a sua vinda ao mundo seus milagres e a revelação do amor de Deus já mostravam que Deus quer que todo homem tenha uma nova chance o que este homem descobriu e o que nós podemos descobrir com esse texto da revelação de Jesus é que todos nós podemos ter um novo começo ainda que sintamos que estamos no fim da linha ainda que digamos que já tentamos todas as possibilidades ainda que possamos dizer e constatar que muitos já nos abandonaram se não todos ainda que saibamos pela lógica da nossa existência pela matemática da nossa sociedade e dizer eu cheguei ao fundo do poço há um Jesus há um Deus que olha para você e diz mas eu ainda quero que você tenha uma nova chance eu quero seja purificado um toque de purificação Jesus não apenas mostra amor mas ele age em amor e agora ele conclui a sua obra quando diz ao seu ao seu objeto de amor ao alvo do seu amor não falha ninguém mas vá ao sacerdote porque será que Jesus dá essa orientação tanto quanto esquisita e a gente vê que não adiantou nada né ele saiu dali e partiu para falar para todo mundo eu entendo eu entendo a experiência daquele homem em ter desobedecido Jesus porque a alegria que Jesus realiza na vida de uma pessoa transformada é algo que é incontido mas Jesus disse muito claramente que ele deveria ter uma prioridade mas na verdade não era não era uma prioridade social eu acredito numa prioridade estratégica para que ele ele entendesse que o que Deus fez foi muito mais além das aparências você precisa entender que o contexto de Jesus o contexto histórico de Jesus era um contexto essencialmente religioso tudo girava em torno da religião as autoridades eram religiosas os governantes eram validados pelos religiosos as leis civis eram leis religiosas toda a rotina todo o dia a dia daquelas pessoas era algo que não se separava como temos hoje o estado leigo ou laico como alguns preferem e a vida religiosa a vida de fé no contexto de Jesus era tudo junto e quando Jesus diz àquele homem vá primeiro ao sacerdote Jesus estava na verdade ensinando a ele você está restituído à sociedade eu estou reintegrando você eu estou dando a você um novo começo e aqueles mesmos que um dia cravaram em você um rótulo de discriminado de abandonado de imundo precisam ver que você conheceu o verdadeiro amor o toque da restauração quando Jesus restaura na vida daquele homem um novo começo e uma alegria totalmente nova vá ao sacerdote e mostre a ele o que você viu e sirva isso de testemunho o toque o toque de Jesus nos dá a autoridade e a oportunidade de dizer ao mundo eu sei o que é o amor o amor é a revelação de um Deus que se aproximou de mim independentemente do estado em que eu estava da sujeira que eu tinha do mal que eu fazia o amor de Deus se manifestou quando ele revelou que a vontade dele é me dar uma nova chance o amor de Deus se manifestou quando ele me devolveu e deu de volta tudo aquilo que um dia eu perdi Jesus um toque para uma nova vida nesta noite nós podemos ver o testemunho de muitos homens que já tem experimentado este toque por meio de um abraço por meio de um prato de alimento por meio de uma roupa limpinha por meio de um novo começo talvez você diga mas eu não sou dependente químico eu não tenho lepra mas as circunstâncias da vida quantas vezes nos levam a sentir que estamos ficando abandonados acuados afunilados e talvez possamos ter o mesmo sentimento deste homem leproso não tenho mais por onde ir não tenho mais para onde ir não sei mais o que fazer ele tomou a atitude mais correta ele aproximou-se de Jesus eu quero desafiar você também a aproximar-se de Jesus a ir em direção a Cristo e dizer a ele o que você sente abrir e rasgar o seu coração como fez aquele homem reconhecendo a sua humanidade reconhecendo o seu estado prostrou-se diante de Jesus e clamou se tu quiseres o que aquele homem não sabia é que muito antes dele dizer qualquer palavra Jesus já queria purificá-la Jesus lhe toca Jesus fala com ele Jesus o cura Jesus o reestabelece e reestabelece e restitui tudo aquilo que ele havia perdido talvez você nesta noite precise sair daqui também tocado por Jesus pois se sente seja qual for a circunstância da sua vida se sente também afunilado e pressionado aproxime-se de Jesus ele vai tocar em você por mais imunda que seja a situação por mais vergonhosa que seja a circunstância por mais dolorosa que seja a ferida por mais solitário que você se sinta por mais abandonado que você esteja ele nos toca e ao nos tocar ele diz com todas as letras eu quero lhe dar um novo começo quero que você feche seus olhos agora e apresente o seu coração ao Senhor quebrantado neste momento naquele tempo foi um leproso hoje sou eu é você que machucados feridos acuados pressionados nos aproximamos de Jesus e dizemos para ele Senhor já tentei de tudo mas se tu quiseres eu terei uma nova chance eu quero um novo começo eu preciso de algo novo e então Jesus vai mostrar e revelar a você todo o amor do Pai Jesus nos toca Jesus fala conosco Jesus nos cura e Jesus nos recoloca no lugar para o qual fomos criados por Deus Jesus Jesus restabelece o elo Jesus reconstrói o vínculo Jesus reergue a ponte Jesus reacende o farol Jesus reaquece a chama Jesus toca você e lhe dá um novo começo se nesta noite há alguém entre nós que reconhece como aquele homem prostrado aos pés de Jesus que você precisa do toque para um novo começo eu quero orar por você agora se esta é a noite em que você tem a oportunidade de dizer para Cristo se tu quiseres Senhor podes me dar uma nova chance se este é o seu sentimento se esta é a sua oração também eu quero orar por você agora orar juntos orarmos juntos para que Deus nos tome pela mão e nos guie e sinta nesta noite o toque de Jesus ele estende a sua mão e nos toca para revelar o amor para revelar o poder para revelar a graça que reestabelece o seu relacionamento com Deus e é deste relacionamento que vem toda a nossa paz toda a nossa alegria se alguém entre nós que se prostra e quer se prostrar diante de Cristo como fez aquele homem onde você está em uma das suas mãos eu quero orar por você alguém entre nós Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe glória ao Senhor glória a Deus por estas vidas Deus abençoe por estas vidas que erguendo uma de suas mãos estão dizendo eu me prosto diante de Jesus e quero sentir o seu toque sobre a minha vida há mais alguém eu vi várias mãos levantadas eu louvo a Deus por isso que o Senhor seja agradecido na sua vida há mais alguém entre nós Jesus Cristo um toque para uma nova vida é Ele quem recomeça todas as coisas nosso Deus e nosso Pai queremos louvar o teu nome porque a tua palavra mais uma vez foi tão clara aos nossos corações obrigado Senhor porque a tua graça nos alcançou eu quero nesta hora colocar diante de ti estas vidas que ergueram uma de suas mãos muito obrigado Senhor porque estas pessoas podem nesta hora experimentar eu creio e clamo no nome de Jesus para que estes corações experimentem o amor o calor a graça restauradora de Jesus toca nela Senhor em nome de Jesus que eles sintam neste momento algo transcendente extraordinário que invada os seus corações e encha-os de esperança e de alegria para o novo começo glorifica o teu nome Senhor exalta o teu nome nessas vidas vence Pai vence a angústia vence Pai a tristeza vence a humilhação vence Senhor pelo teu poder toda sorte de enfermidade de dor e que estas vidas experimentem a graça que vem de Jesus pois só tu podes nos tocar e quando tu nos tocas temos a chance de um novo começo em nome de Jesus amém vamos cair de pé vamos cantar esta oração entrego a ti a minha oração pois tu és Senhor quero dizer para você que levantou uma das suas mãos que nós estamos aqui para caminhar juntos descobrindo o que Deus tem para nós na última página do nosso boletim você tem uma folha um cartão de conexão gostaria que você preenchesse os seus dados para nós continuarmos orando por você hoje mesmo os nossos diálogos me entregaram um bolinho de cartões de conexão de muita gente algumas delas até dizendo que querem conhecer mais a Jesus outras querem ser membros dessa igreja outras querem apenas oração não tem problema o que for diga-nos o que você precisa nós queremos ser bênção de Deus na sua vida pois o Senhor tem sido fiel conosco nós queremos ser fiel a Ele fiéis a Ele e servirem em adoração a você eu seja louvado por essas mãos que se levantarem eu pude vê-las daqui me alegro por vocês me alegro com vocês permita-me conhecer você um pouco mais deixe seu nome um contato e nós nos comprometemos a orar por você para que tudo aquilo que hoje você suplicou ao Senhor quero se tu quiseres Senhor nós queremos continuar a obra de Deus na sua vida entrego a ti a minha oração pois tu és Senhor amém 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 Amém.